Vamos lá, giro rápido para o Vitória, que derrota hein Léo Condé, que derrota, vamos fazer variações, mudar esse time, colocar o Dibby para jogar, parar de insistir os mesmos jogadores, Léo Gomes não dá, esse Pablo Diogo também já mostrou que não dá, vamos acertar esse time aí, se sair do G4 fica osso hein. Ó rapaziada, os ingressos já estão à venda para a partida contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, às 21h30 no Barradão, beleza? E também estão à venda nos postos físicos. A bancada do Leão mostrou aí onde fica os postos físicos, as lojas do Vitória, quem quiser ter interesse de adquirir seu ingresso, confira lá na bancada do Leão, tudo certinho, beleza? No Instagram. Técnico do Guarani, Huberto Lousa, elogia o time do Vitória, mas pontua superioridade do time do Guarani, péssima partida do Vitória hein. O Vitória terá apenas um treinamento até o jogo desta quarta-feira, então muito pouco tempo para acertar o time para esse jogo decisivo. O Vitória ganha o retorno do zagueiro Camutanga para o jogo contra o Sampaio Corrêa, Léo Gamalho é dúvida. E o Léo Gamalho faz falta nesse time do Vitória? Vitória não perdeu com o Léo Gamalho em campo nessa Série B ainda. O jogador participou de quatro jogos, em todos o Leão saiu vencedor. O lateral direito Railan iniciou já a transição, acompanhado do auxiliar de preparação física Vinícius Franco, após ter se recuperado de uma lesão na coxa. Ainda não está garantido a presença de Railan no duelo contra o Sampaio Corrêa, no Barradão. Então vamos aguardar para ver. O jogo é válido pela décima quarta rodada da Série B. Se você chegou até aqui, você é um mito? Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante hein. Há sete dias da abertura da janela de transferências, quais posições o Vitória precisa reforçar? Comenta bastante aí. Uma posição que está bem carente também é do camisa 9, né? Um atacante, goleador. Bom, o atacante, goleador Lucas Prato, que já passou pelo São Paulo, Galo, Riverprete, estava jogando no Vélez da Argentina. Ele está livre no mercado. Ele está com 35 anos de idade e é um baita atacante hein. Ele fez 20 partidas nessa temporada, marcou 3 gols e deu uma assistência. Está com a idade avançada, está sim. Mas eu acho que é um muito bom jogador caso o atacante Edu não fechar com vitória. Eu acho que o Prato seria uma boa opção sim. Ele já jogou na Holanda também. É um jogador que já até passou pela seleção da Argentina. Muito bom jogador. Eu acho que seria uma boa opção. Comenta aí a opinião de vocês. Deixa o like. Me siga no Instagram. Participa do meu grupo do WhatsApp que está na descrição também, beleza? Terça-feira vai ter pré-jogo. Estou esperando aqui minha internet voltar. Vai ter pré-jogo. Vou fazer vídeos. Então fica ligado aí no canal, beleza? Um abraço. Até a próxima. E vamos, Leão. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.